Para vocês veem a vermelhuda, foi colocado agora o alforje aqui, nas laterais. Só um porém. O refletivo aqui, ele era para ter ficado atrás. Na hora até achei que tinha colocado virado, mas não. Está encaixado corretamente, só que vai ser o de menos, a gente dá um jeito depois. Aos pouquinho estamos arrumando, já foram feitas algumas coisas. Muito bem pessoal, isso aí.